Olá, meu nome é Márcio Mussolini e hoje estou aqui no Econet Entrevista para trazer para você um trecho da live que fizemos no último dia 25 de novembro, no qual recebemos o doutor João Paulo Ferreira Machado, que é Auditor Fiscal do Trabalho e Coordenador-Geral do Governo Digital Trabalhista. Nesta live especial, nós tratamos do 13º salário e das férias durante a pandemia. Acompanhem comigo. Já que a gente está falando um pouquinho da MP927, eu sei que foge um pouquinho do nosso panorama proposto nesse nosso bate-papo, João, mas se você me permite, eu gostaria da tua opinião em relação àquelas férias individuais da MP927. Muitas empresas acabaram antecipando períodos futuros, períodos até não adquiridos ali pelos seus empregados. E aí está chegando também no final do ano, então se propondo a férias coletivas e mais uma vez penso que as empresas vão antecipar períodos aquém do que o empregado tem direito. Ou seja, o empregado, se a gente for colocar na ponta do lápis, vai ficar, de certa forma, devendo ali para a empresa. Numa eventual rescisão, a empresa, possivelmente, vai pensar num desconto desses valores. Vocês já chegaram realmente ali na própria secretaria a como vai ser o alinhamento, talvez, nessa fiscalização? Será que está para sair alguma outra normatização por parte do Poder Executivo, talvez uma outra MP, para regulamentar esses pontos que estavam na MP, João? Olha, é uma nova lei, nova medida provisória. Tratando disso, acho praticamente impossível, nessa altura, não há discussão de se fazer. O entendimento da secretaria, por meio de alguma orientação, é algo muito plausível, que pode, sim, vir a acontecer, seja por uma nota técnica, por algum normativo. agora, me questionando aí, qual o entendimento? Bom, então, já deixei claro que não há entendimento nenhum firmado, de forma oficial, né, pela Secretaria de Trabalho ou qualquer órgão do Ministério da Economia de como deve-se aplicar essa situação. Mas, aí, levando em consideração todas as disposições, todas as regras comuns do Direito do Trabalho, né, até dos conceitos iniciais do Direito do Trabalho, em que um dos principais conceitos do empregador é de que é aquela pessoa que vai arcar com os riscos do negócio. E, até ontem, eu fui questionado num bate-papo com o Geraldo, presidente do Sindiconte de São Paulo, e Valéria Benedito, que fazem parte lá do Sindicato dos Contabilistas de São Paulo, sobre esse ponto, e de supetão, eu falei, olha, talvez dê para descontar, teria que ver, embora é um pouco temerário, mas, depois, pensando e até conversando com outros colegas, e, enfim, pessoas que trabalham nessa área, eu passei a pensar e a entender de forma bem clara de que é bastante temerário, eu acho que até proibido, que o empregador venha descontar esses valores no momento da rescisão, porque ele concedeu férias para o empregado, o empregado não foi que não trabalhou aquele período porque não quis trabalhar, então, ainda que ele caracterize como uma licença remunerada, alguma coisa nesse sentido, para que ele não possa descontar, então, esses valores. Porque não há qualquer previsão legal de que se possa descontar. A medida provisória trouxe como um incentivo para que o empregador pudesse se utilizar daquilo de modo a eliminar aquela necessidade de pagar uma licença remunerada, mas para que o empregado pague isso, de certo modo, trabalhando e não tendo isso descontado para o seu salário, senão a lei teria trazido essa disposição de que pode ser descontado. Até mesmo para o terço. Ah, mas e o terço de férias desse período? Posso descontar, já que isso não é salário? Olha, não tem disposição legal também dizendo que pode, então, ainda que seja menos pior do que o salário, efetivamente, não tem autorização legal para esse desconto, e ainda se falando do terço, acho temerário esse desconto, que pode, sim, levar a uma autuação administrativa, a uma discussão judicial que o judiciário entenda que não poderia ter descontado. Então, enfim, pelo risco do negócio, essa situação vai acabar tendo que ser arcada pelo empregador. Isso me lembra também, João, que durante a votação da MP927 lá no Congresso Nacional, no projeto de conversão que foi levado pelos deputados, eles alteraram a redação da parte das férias, permitindo o eventual desconto no caso de pedido de demissão, mas eles foram silientes na demissão sem justa causa. Talvez ali já estava sendo sinalizado o entendimento até do próprio Congresso. Sim, se houvesse essa regulamentação, pronto, estaríamos com uma coisa clareada, enfim, existiria autorização para o desconto no caso do pedido de demissão. Então, essa discussão ter acontecido no Congresso, leva ainda mais a deixar claro que não há autorização para o desconto. Eles precisariam ter autorizado ali, e autorizariam de forma residual, ou seja, só na situação de demissão, e isso não aconteceu. Logo, não há que se falar que tem uma autorização, precisaria realmente de uma interpretação bastante, enfim, diferente aí para poder interpretar que possa descontar. Bacana. Eu vou deixar o link para a live completa aqui na descrição do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. E se você ainda não é inscrito no canal da Econet, aproveita para fazer sua inscrição e ativar o sininho. Assim, você recebe as notificações e não perde nenhum vídeo da Econet sobre o universo contábil, tributário, previdenciário e trabalhista. Até a próxima.